Estou ao lado aqui do Ivo Júnior, conhecido, patobranquense, músico e que tinha uma presença sempre vibrante na nossa comunidade, agora volta para esta vibração toda. Mas foi realmente um período que você não deseja para ninguém, Ivo. Como é que foi estar lá na UTI, num estado gravíssimo, lutando pela vida? Ô Beto, tudo bem? Então, o pessoal aí de casa, eu quero deixar a mensagem, contar um pouco a minha história. Beto, foi os piores momentos da minha vida, Beto. Eu senti a morte na pele e eu me cuidei o ano inteiro. Um dia que eu marquei bobeira na cidade de Chapecó, que eu moro lá também, peguei essa doença, essa desgraça e iniciou só com uma pequena dor de cabeça, uma pequena dor nas costas e no início eu achei que não era nada. De repente, em questão de 3, 4 dias, já estava em estado grave, meu pulmão ficou de 75% a 80% afetado, eu não conseguia mais respirar e vi que estava morrendo, pedi ajuda para minhas irmãs e falei assim, pessoal, me ajudem que... Enfeiou. E aí já fui encaminhada diretamente para a UTI, onde passei 22 dias na UTI, 12, 22 dias, passei 12 dias em coma, induzido, sedado no respirador. Quando a doutora Cláudia Mosquê Antunes, que foi a médica, com a equipe dela, grupo de enfermagem, tudo que me salvaram, tentou me acordar, eu comecei a me afogar com o respirador, me mordia muito forte e aí eles fizeram uma cirurgia, uma tracastomia na minha traqueia, furaram a minha garganta, aproximadamente uns 4, 5 centímetros e jogaram o cano do respirador pelo pescoço e eu respirava pelo nariz e pela boca. Aí eu consegui acordar, fiz a primeira pergunta para ela se eu estava vivo, ela falou, Ivo, você está vivo, eu pedi para ela me provar, ela me provou, eu fiquei muito feliz na hora, só que, claro, a gente acorda não sabendo, tipo, totalmente perdido. Quer dizer, se acorda ali, será que eu estou vivo, é um sonho, o que está acontecendo comigo? Porque, literalmente, vem lá do coma profundo e é um drama. É uma sensação, Beto, é muito assim, muito estranha, tu não sabe se o teu, eu não sou católico, né, mas assim, tu não sabe se o teu espírito está dentro do teu corpo, se tu não está, é uma loucura. E tu fica ali meio aéreo, tá, com o emocional, o psicológico, vários, alguns dias, 2, 3, até hoje. E eu chorava todo dia, Beto, e eu vi muita desgraça naquela UTI. Não brinquem, não brinquem com essa doença, aproveitem e fiquem esse Natal, esse Réveillon, essas férias, fiquem com as suas famílias em casa, respeitem as autoridades e deixem a praia esse ano de lado, deixem as baladas, os bailes, que vale a pena cuidar da nossa vida em mais 3, 4, 5, 6 meses até chegar essa vacina e que, se Deus quiser, vai dar certo, Beto.